Angela Merkel é candidata a sua quarta reeleição. Com os aliados bávaros da CSU, o partido de Merkel, o conservador União Cristã Democrática, promete reduzir o desemprego por volta de 5,5% hoje para 3% até 2025. A plataforma dessa aliança promete também reduzir o imposto de renda em 15 bilhões de euros, ajudar as famílias com filhos e aumentar o orçamento da segurança nacional. O principal adversário de Merkel é Martin Schulz, do Partido Social Democrata, de centro-esquerda. Ex-presidente do Parlamento Europeu, promete mais justiça social, com reforma tributária e luta contra o desemprego. Caiu nas pesquisas e está muito atrás de Merkel. Após 12 anos, a chanceler a mais tempo na liderança de uma democracia ocidental se beneficia do crescimento econômico forte na Europa e de um governo de união direita-esquerda em acordos sobre questões como imigração e segurança. Mas em 2015, Merkel enfrentou duras críticas ao abrir as fronteiras para os migrantes, dividindo o país e sua própria aliança. Se aproveitando da questão da identidade nacional, o Partido contra a Imigração, alternativa para a Alemanha, teve um avanço regional e espera entrar no parlamento. Se Merkel vencer a eleição, a grande pergunta é se vai conseguir governar sozinha ou vai precisar formar uma coalizão.